Seu filho tem um amigo autista? Algum colega, vizinho ou mesmo um familiar? Então hoje a gente vai explicar pra ele o que é autismo. Lembrando que esse vídeo pode servir de inspiração pra você explicar aí na sua casa ou na sua sala de aula para os seus pequenos também. Pra esse vídeo, nós pensamos nas crianças que estão no início da educação fundamental. Então, se os seus pequenos forem menores, é interessante adaptar a linguagem pra eles, combinado? Agora vamos à explicação? Chama a criançada aqui que eu prometo que vai ser bem legal. Oi pessoal, que legal te ver aí do outro lado da telinha. Eu sou Maíra e eu tô aqui hoje pra te ensinar sobre algo muito importante. O que quer dizer quando falamos que alguém é autista? Bom, vamos lá. Uma pessoa autista é alguém que vê, escuta e sente o mundo de uma forma diferente da gente. Muito simples, né? E isso é muito legal, sabe por quê? Porque assim, cada um tem sua cor favorita, seu jeito de brincar. Imagina que chato se todo mundo no mundo fosse igual. Pensa só, todo mundo gostando só da mesma cor ou só do mesmo brinquedo. Ia ser uma chatice, né? Pensa na sua família ou na sua sala de aula. Eu tenho certeza que você consegue pensar nas diferenças de cada um. Tem pessoas que são mais quietinhas, outras que são mais falantes. Umas são mais altas, outras mais baixas. Cada um é de um jeito, né? As diferenças fazem parte da nossa vida, da nossa família. Então, o autismo não é uma coisa ruim pra você se preocupar. É só uma característica que vai fazer as pessoas autistas se comportarem de um jeitinho diferente. Por exemplo, elas podem ter os sentidos mais aguçados. Sabe a audição, a visão, o paladar, o tato, o olfato? Então, eles podem sentir um pouco mais as coisas, de um jeito mais intenso. Ouvir os barulhos mais altos do que eles realmente são. Um cheiro mais forte do que ele realmente é. Como os superpoderes. Mas como todo super-herói, esses poderes podem cansar às vezes. E aí o autista pode precisar de um lugar mais quieto, mais calmo, pra ele descansar a mente. Pode ser que ele chore, fique bem ansioso. Mas não precisa se preocupar. Não precisa ficar olhando e nem dar risada. É só dar um espaço pra ele. Pode ser que o autista que você conhece tenha algumas dificuldades pra falar. Ele pode fazer isso por meio de figuras, por exemplo. E se você não entendeu o que ele quer dizer, pede ajuda pra professora ou para um adulto que esteja ali com vocês. Ele pode se movimentar de um jeito diferente também. Fazer alguns sons, mexer os braços do nada. Mas ele só faz isso pra descarregar os sentimentos dele. Às vezes ele tá tão feliz que precisa dar uma chacoalhada pra espalhar toda essa felicidade. É igual quando fazemos uma dancinha pra dar aquela aliviada nas emoções. Como eu falei, o autista vai pensar e vai fazer algumas coisas de forma diferente da que estamos acostumados. E isso é normal, porque todos nós temos o nosso jeito de brincar, de pensar, de escrever. Cada um é de um jeito. O que a gente não pode fazer é deixar as pessoas diferentes de lado. E como você pode ajudar seu amiguinho autista? Simples! Saiba respeitar os limites dele. Então, se ele não quiser brincar ou se ele estiver mais na dele, não é porque ele não gosta de você. Pode ser só o momento que ele está ali recarregando essas energias ou mais concentrado em algo que ele gosta. E respeitar também os gostos e os sentimentos dele. Nem todos os nossos dias são bons. Vamos ter dias mais tristes, outros mais corridos. E ele pode precisar de um pouquinho mais de tempo pra lidar com tudo isso. Se você notar que o seu amiguinho tá precisando de ajuda, chama a tia, a professora, o papai, a mamãe. Pode ter certeza que ele vai ficar muito grato em ver o quanto você é uma criança incrível que se preocupa com ele. Viu só como o autismo não é um bicho de sete cabeças? Agora que você sabe tudo sobre autismo, conte pros seus amigos e seus familiares o que você aprendeu aqui nesse vídeo. Tenho certeza que você vai se divertir ainda mais com seus amigos autistas sabendo o que é autismo agora. Respeitando seus limites e gostando dele do jeitinho que ele é. As brincadeiras vão ficar ainda mais legais. Espero que vocês tenham gostado de aprender comigo. Um super beijo especial em todos vocês. amigos. E aí um Legenda Adriana Zanotto